Oi pessoal, hoje eu tô fazendo um vídeo que é o resultado do sorteio de intro Então, como velho ditado, quem vence é o melhor Então, vamos lá soltar a intro do canal Pessoal, vamos começar Gente, eu tô muito ansiosa pra fazer Ah, eu quero agradecer os 901 inscritos Agora a gente tá com os 902, né? Os 902 inscritos, gente Foi tão rápido que conseguimos Tipo, ontem, gente, eu não tava respondendo muita gente Porque chegou muita notificação pra mim Porque eu acho que eu tinha saído E eu vou ter lá umas 6 horas da tarde, tá? E eu vou postar esse vídeo depois Então, vai ser surpresa Porque o vídeo que eu fiz, sabe? Eu tava em outra cidade Então, por isso, gente, eu não respondi muitas pessoas Foi muita gente se inscrevendo Ah, eu retribuí, sabe? Se inscreveu no canal dela Por causa que ela se inscreveu no meu Então, gente, por isso, tá? Mas muito obrigada Um beijo pra todos vocês Então, agora me ajudem a chegar a mil inscritos Que eu sei que vocês conseguem Então, vamos lá Bom, gente, eu separei 3 potinhos Porque são 3 intros Então, essa daqui é a intro 1 Teve 11 participantes Eu vou escrever aqui Tá? Essa é a primeira intro Essa é a segunda intro Eu não marquei quantos participantes teve Mas, por aí Acho que teve 7 participantes esses E a hashtag 3, tá? Que é a intro 3 Teve 5 participantes Então, agora, vamos começar Que eu tô notificando Bom, gente, é... Eu vou começar pela primeira intro, né? Porque é essa mesmo Então, deixa eu abrir aqui o potinho Então, agora, eu vou fechar o meu... Deixa eu ver aqui de lado Fechar o meu olho, tá? Pra vocês verem que eu não tô roubando Não tô vendo o nome das pessoas Eu nem lembro agora mais Quem tá participando Então, gente Teve um limite agora Até esse horário Teve um limite Agora, não adianta você colocar Qual intro você quer Porque agora Já foi Então, vamos lá Boa sorte, hein? Vai torcendo aí Usando os dedos Tcharam O que será o ganhador da primeira intro? Peguei Ó, pica o papel Prontinho Ó, peguei esse papel aqui Não é preciso mostrar o papel, né? Gente, teve uns que eu dobrei Bem dobrado mesmo A ganhadora da primeira intro Foi a Mariana Oliveira Balão Mágico Parabéns, Mariana Oliveira Balão Mágico Você ganhou a primeira intro Olha, gente Mariana Oliveira Balão Mágico Parabéns Um beijo Você ganhou a primeira intro Parabéns Parabéns Você ganhou Ah, gente Se você não ganhou a primeira intro Triste que vai ter mais sorteio É só você colocar aí nos comentários Que outros sorteios você quer De intro Tá? Vamos colocando aí Agora vamos sortear A hashtag 2 Vamos torcendo aí Pra quem participou Da segunda intro Então vamos lá Deixa eu abrir o portinho Teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas participando Então vamos lá Tcharam Quem será o ganhador Ou a ganhadora Dessa intro 2 Se é ganhadora Ou o ganhador é Já peguei Vamos ver quem é A espécie Tchan, tchan, tchan Sempre Bela Parabéns Sempre Bela O canal Sempre Bela Ganhou a intro Hashtag 2 Parabéns Tá gente Não fique triste Se você não ganhou Vai ter outros sorteios Bem legais Aqui no canal Agora Hashtag 3 Quem será que ganhou Foi o sortudo Vai ser a sortuda Ou o sortudo Que tem 5 4 pontos Então Vamos lá Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan É Foi aqui Pronto Peguei Vamos ver quem é Stanley Craft Parabéns Stanley Craft Um super beijo Você ganhou A intro 3 Parabéns Você é o ganhador Da intro 3 Parabéns Bom gente Foi esse o vídeo Foram esses 3 ganhadores Tá Foi 2 meninas E um menino Parabéns Que eu conheço o canal dele Super legal Se inscrevam também lá Se inscrevam nesses 3 canais Mariana Oliveira Balão Mágico Sempre Bela E Stanley Craft Parabéns Gente Não fique triste Que você não ganhou Essas intros Aqui Que você participou Porque vai haver Outros sorteios Bem legais Mas o importante É participar Eu fiquei muito feliz Que teve bastante gente Que participou Um super beijo A todos vocês Tchau Até o próximo vídeo Ai gente A foto dos ganhadores Vai estar aparecendo Agora Aqui no final do vídeo Então Parabéns Aos 3 ganhadores Os 3 sortudos Duas sortudas Duas sortudas E um sortudo Parabéns Vocês merecem Beijo a todos vocês E Tchau Tchau Ah E agora Deixa eu dar um avisinho Se um de vocês Não comentar Se vocês Não comentar Nos comentários Vocês que ganharam Vocês tem que comentar Nos comentários Qual rede social Vocês querem Que eu envio A intro pra vocês Ou pelo WhatsApp Ou pelo Snapchat Ou pelo Instagram Que eu tenho São essas 3 redes sociais Que eu tenho Então você coloca Nos comentários Se essas 3 pessoas Não comentar Nos comentários Eu vou Sortear outro Aí eu faço Outro vídeo Aí se quiser Eu faço Hoje mesmo Então Vocês 3 Têm que comentar Aqui nos comentários Qual rede social Vocês querem E coloquem O nome da rede social Tipo WhatsApp Você coloca o seu número Aí eu te adiciono E mando Snapchat Qual o nome do seu Snapchat Snapchat Eu te envio E qual o nome Do teu Instagram E eu envio Coloco o nome Nos comentários Então vocês Têm que comentar Se vocês Não comentarem Onde vocês Não comentarem Eu vou sortear Outra pessoa Porque tem muitos Querendo ganhar Então comenta aí embaixo Não esqueçam Deixe seu like E se inscreva no canal Beijo E tchau Tchau Tchau